Cada categoria com a sua representatividade, o Cidguarda, o Cisep, a PPI, o Cidadã, os companheiros do Cidiag. Se nós nos unimos para poder conquistar, era para lutar pela categoria. Agora é preciso que a categoria também faça uma reavaliação dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo. Por que é que eu estou falando isso? Pelo simples fato, você pode não gostar da minha pessoa, mas pode gostar de nunca, do Cisep, tudo bem. Você não é obrigado a ficar me agradando, não. Mas você tem, acima de tudo, a obrigação de defender a sua família, de você estar lutando pelos direitos da sua família. Porque os anos de serviço que nós aqui, todos nós, entregamos ao município, para o município crescer, para o município ter um nome lá fora, turisticamente, economicamente, tudo de modo geral, é o cartão postal que somos cada um de nós aqui. São os professores, auxiliados de serviços gerais, o pessoal das entemias, todas as categorias, cada um de nós temos uma participação grandiosa dentro do município. Nós somos muito mais importantes do que prefeitos, secretários, etc. Então, que somos nós, que damos nomes à nossa municipalidade. Onde quer que nós, por acaso, esse aí de viagem, a gente chegar lá, pelo que vocês estão funcionando aonde? Nós somos do município de Léo, secretores públicos do município de Léo. Então, a importância que eu quero chamar vocês é para que a gente continue assim, ó, se abraçando e lutando. Quando acontecer alguma coisa com os professores e precisarem da nossa ajuda nas suas paralisações, quem não estiver em atividade, se una, vá lá participar, participar das caminhadas, participar dos movimentos. Quando for com o pessoal das entemias, vamos se unir também, dão o braço, que somos todos nós, servidores públicos municipais. E a gente não pode esquecer que a nossa luta, como eu disse, é a luta da nossa família. Não precisa eu estar aqui na frente, você está abrindo um sorriso para mim, não. Mas lembre-se que não seja egoísta. Esse cara daí que eu não gosto é mais um que está lutando pela minha família, pela família dele, e pela família dos meus companheiros. Então, eu só quero pedir uma coisa, que Deus continue derramando pensões sobre a vida de cada um de nós, que a gente continue de cabeça erguida e vamos conquistar, porque estamos todos unidos. Tá certo, gente? Obrigado, gente. Meu cuidadão, fica aí. Obrigado. 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 A impressão estão todas aqui para a gente acompanhar o que nós acessamos lá embaixo. Vai ler outro nome? Vai ter caminhada aqui, gente. Vai ter a leitura de forma geral. Só ler o primeiro aqui que é muito interessante. Primeiro artigo, ó. Primeiro artigo passa a memorar uma frase do parágrafo segundo com a seguinte redação. Fica opcional a adesão dos servidores que realizarão concurso para ingressar no serviço público e os servidores não estáveis será regido pela CLT e com o prazo de 12 meses para fazer a opção. Claro que o mais nos interessava está aqui, ó. Então a gente tem que acompanhar para ver se vai ter colocado ali. Né? Depois da leitura da leia manda para todo mundo. Na hora que a gente vem, na hora que tiver acessivamente os quadros direitos, vai ser... ... 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